E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Rapaziada, melhor flow, o melhor bate-volta, o melhor round histórico, rapaziada, qual o melhor MC de 2023? Deixe aí nos comentários o melhor tempo, o melhor conteúdo do canal. Tamo junto, é nóis, falou, RimaSoloHD aqui.